Você precisava ver o Chega Pra Lá que eu dei no Caipirão, Léo. Ele ficou tremendo feito várias vezes. Você não devia ter feito isso, Romão. O Ericlis é do bem. Do bem, do bem, sim. Se ele fosse do bem, ele não ficava atrás da mulher dos outros. E agora ele aprendeu a lição. Olha, Romão. Se eu fosse você, eu não tinha tanta certeza que ele aprendeu a lição, não. Por que você tá falando isso, Mocotó? Eu tô falando lá demais. Eu tava assim, passando sem mais nem menos lá pelo alongamento e vi o Ericlis e a Bela baterem um papo super íntimo, assim, perto. Assim, lindo de morrer. Linda, cena linda. Eu vou acabar com essa história de uma vez por todas. Essa hora vai ver se sanguíne é uma foto. Bate em mim não. Eu só tô fazendo meu papel de amigo só, tá bom? Oi. Oi, é você, menininha? É. Sabe o que que é? Eu tava passando lá na vigilocadora e encontrei o dado. Ele pediu pra que eu entrasse aqui porque ele queria te avisar que ele tá com pressa. mas você sabe, né? Ele não pode entrar no vestiário pra menino. Você vai deixar ele esperando? Aham. Assim é bom que ele me valorize. Eu acho que é uma idealização, sim. Que garota real pode competir com a Cassandra? Vocês não convivem, então vocês não brigam. Isso não é amor, isso é coisa de criança. Amor é dia a dia, é corpo a corpo, é briga e carinha. É uma coisa real, viva. E eu acho que você tem muito medo disso, Ericles. Não é bem assim, Isabela. Se você tivesse tido outras histórias, mas a Cassandra tá lá na Grécia, longe de você, isso é uma boa desculpa pra você não se envolver com alguém de carne e osso. Uma pessoa que você possa tocar, beijar. Você acha mesmo? Você é uma pessoa tão legal, tão doce, você faria qualquer pessoa feliz. Escuta aqui, Caipira. Já não falei pra você deixar minha namorada em paz? Escuta aqui vocês, eu troglodista. Não, vocês troglodistas, o que é isso? Isso aqui é o País Livre. E essa conversa aqui é muito séria. Escuta aqui, seu Jecatatú. Se você tem alguma coisa pra falar com a minha namorada, acabou por aqui e já. Se o quem decide é ela. Eu não sou a minha sua namorada. E mesmo que eu fosse, eu não teria esse direito. É. A Isabela já é adulta. E ela faz o que vem entender. Eu já tô cansado. Cai fora daqui. Para com isso. O problema do Romão é comigo, Ericsson. Deixa que eu resolvo com ele. Não. Eu não vou deixar você sozinho com esse brucutu aí, não. Ali não vai, Isabela. Ele não pode ficar te perseguindo desse jeito, não. Você tem o direito de escolher sobre o que conversar e com quem. E o que vocês tanto conversam? Sobre amor. E eu... Eu tô pesada agora. Pegou. Para, Romão. Não é isso que você tá pensando. Repete se você for homem. Repete. A gente tava conversando sobre amor. Sai daqui, Ericsson. Ele vai te machucar. Eu vou acabar arrebentando ele. Não vou machucar, não. Eu vou arrebentar. Isso aqui. Vou arrebentar. Isso aqui. Vou arrebentar. Isso aqui na academia, Romão. A confusão que arrebou foi ele. Esse boi aqui da academia. Que não sabe se botar no lugar. Eu vou arrebentar ele. Sai daqui, Ericsson. Ele quer te provocar. Sai daqui, pelo amor de Deus. Eu vou embora sim, Isabela. Porque violência não é a maneira pela qual eu resolvo os meus problemas. Isso é coisa de gente que tá sem razão. É coisa de gente covarde. É coisa de gente.